O jovem de sorriso fácil e olhar inquieto traz na linha da vida um caminho bem tortuoso, escrito pelo vício das drogas. Por meio das companhias, no ambiente escolar, aos 17 anos de idade, conheceu a maconha. Um ano depois, trilhou pelos caminhos da cocaína e craque. Foi um pulo para o abismo, que estava ali, bem à sua frente. Com o vício, aprendeu a roubar e a mentir. Comecei a pegar as coisas de casa, mentir. E você conta muito mentira, você manipula muito, sabe? Pra conseguir realmente usar a droga. Sem a confiança dos pais, roubando e vendendo todos os objetos de dentro de casa para sustentar o vício, o jovem se viu em um buraco negro e que as drogas o tinham vencido. Longe de casa, viveu por alguns meses nas ruas de poços mendigando e inventando histórias para conseguir dinheiro fácil e sustentar o vício. E fui parar nesse fundo de poço, sabe? E lá, a gente vive assim. Pra você usar, você inventa histórias, você passa, perde dinheiro para os outros na rua. E conta uma conta que está passando por uma dificuldade, aquilo, isso. E onde que você consegue o dinheiro para usar o craque? Já são dez anos vivendo o escravo do craque. Para se livrar das correntes do vício, este outro jovem ficou internado em uma clínica de recuperação por seis meses. Depois que saiu, ficou dois meses longe da droga. Voltou a trabalhar como pintor e algumas semanas teve uma recaída. Hoje, divide o salário que recebe entre as despesas familiar e o sustento do vício. Metade vai para casa, né? E o restante, infelizmente, estou usando droga. Agora pretendo parar, né? Porque agora estou fazendo terapia, time internado. E agora estou dando mais conforto para a minha família. Histórias de vidas marcadas pela dependência química. E o que os homens têm em comum? O desejo de se libertarem do vício. Para isso, os recuperados, que foram vencidos pelo vício, retornaram à consciência. De livre e espontânea vontade, pediram a internação na Clínica Santa Clara, instituição conveniada pelo Sistema Único de Saúde. No local, não tem custo nenhum e vão passar uma temporada de seis meses. Eu vi que não dava mais, que eu não estava conseguindo viver mais daquela forma, sabe? Eu não estava aguentando mais. É onde que eu pedi a minha primeira internação. Atualmente, outros 27 homens estão em tratamento na clínica. Na cidade, há também outro programa desenvolvido pela Secretaria de Saúde. Este jovem participa do grupo de terapia ocupacional, realizado na sede do CAPS-AD. Com os trabalhos manuais, ele nem encontra tempo para pensar no craque. As horas que passam aqui, você esquece de tudo lá fora, né? O tempo fica totalmente tomado à mente aqui mesmo. Você esquece a rua lá fora. Aqui era bom se tivesse até período, assim, após o almoço, a tarde toda, né? Porque é um lugar agradável. Ainda pelo Sistema Único de Saúde, aqui no Hospital Santa Lúcia, são disponibilizados oito leitos para o paciente que necessita ficar internado para desintoxicação química. Isso porque o paciente que é o alcoolista, o dependente químico de craque e outras drogas, quando ele vai largar o vício, muitas vezes ele tem a chamada crise da abstinência, que ele precisa ser medicamentado, precisa ser medicalizado, precisa ser internado. Então, para esse tipo de serviço, a gente conta com oito leitos no Hospital Santa Lúcia para referência para desintoxicação de usuários de drogas. Atualmente, as drogas são consideradas um problema de saúde pública. Poços de Caldas dispõem de programas importantes na recuperação do viciado. Mas para que o dependente se liberte da escravidão do vício, ele tem que querer. Para isso, os profissionais da Secretaria de Promoção Social estão preparados para auxiliarem a equipe da saúde, o dependente e os familiares. Muito rapidamente, ela vai descobrir o tamanho de dor que a droga vai representar na vida dela. Isso é uma realidade quando a pessoa se torna dependente. Então, ela precisa querer. E nós, na medida em que ela nos permite, nós podemos ser uma sustentação. Mas cada caso é um caso e cada caso nos traz um desafio diferente. Mas a equipe está preparada, sim. Eu quero deixar o vício de lado, viver a sociedade, viver para mim, para minha família, porque quem sofre não é só eu, eu, minha família também, minha mãe, meus pais, meus irmãos, todos sofrem com isso. Legenda Adriana Zanotto